Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, pego mais um vídeo para o canal Bom moço, eu acessei um vídeo diferente, porque será divulgando certificadores, eu acessei o circuito aqui de PPP e HC, tá? Porque é que é muito bom, o HC aqui é todo de kit Olhem, tipo, você pode ficar com os kits Isso é o que eu faço pra hora Tem 15 minutos que também aqui, que só é 50 minutos, tá? Vai só ver o mapa Vai ficar com os kits, gente Vai ficar com os kits 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 Ah, não tá Vai só ver Vai só ver Vai até ter missão Vai ter que ver Vai ficar com os kits Vai ficar com a gente Vai ficar com os kits Vai ficar com os kits é mais forte tá bem feita se você pode se apiscar com o pau dele Mas até aqui não sei o que é muito bom galera Legal Mas até aqui eu sei o que eu quero saber o que é que eu quero saber o que é que eu quero saber Tá? Então é isso, vem quem aí tá? O IP é esse tá? Então é isso galera, se gostaram do que você fez, deixe seu like Se você não for inscrito, se inscreva no canal, falou!